Sei que quando eu imploro Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo O calor do teu corpo, noite de desejo Que a gente passou, que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao seu lado Ser amantes, amigos, eternos, namorados Basta você pedir que eu fico aqui Você está dividida Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe, só te faz sofrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Isso é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa Que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo Ainda em mim a saudade 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 Vem me faz com teu calor Ainda em mim a saudade Ainda em mim a saudade Eu sinto falta de você, só pra te dizer, eu te amo. Eu sinto falta de você, mas não perdi, ainda a esperança. De ter devolto o seu amor, eu continuo te amando demais. Te amar é tão bom, tão bom, tão bom. Te amar é tão bom, tão bom, tão bom. Te amar é tão bom, tão bom, tão bom. Te amar é tão bom. Não me canso de falar que te amo. Nem que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa se eu tenho você comigo, eu por você faço tudo. Pode crer no que eu digo. Não vou ser triste, nem chorar por mais ninguém. Esqueço tudo até de mim, quando estou perto de você. Eu fico triste só de pensar em te perder. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro, de nunca e nada mudar. Mas se ficar num só momento, sozinho sem te ver. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Eu fico triste só de pensar em te perder. Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não está perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso e um perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual ao seu nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bagas que beijei eram geladas e sabor Os corpos que abracei brincavam de fazer amor Nas camas que deitei eu só amarrotei lençol Meu mundo sem o seu é feito terra sem o sol Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não está perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso e um perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual ao seu nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bagas que beijei eram geladas e sem sabor Os corpos que abracei brincavam de fazer amor Nas camas que deitei eu só amarrotei lençol Meu mundo sem o seu é feito terra sem o sol Chuva cai lá fora e molha meu rosto A saudade dela me faz chorar Só tristeza amargoa e cruel desgosto Sem saber se um dia ela vai voltar Quando a noite cai eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembranças suas O ar que eu respiro ainda tem seu cheiro Foi, foi, foi Uma água vai procurando o mar Sem dizer adeus foi pra não voltar Sem ter compaixão, sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade Quando a noite cai eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembranças suas O ar que eu respiro ainda tem seu cheiro Foi, 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 foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus foi pra não voltar Sem ter compaixão, sem ter piedade Foi, 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 foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade Foi, foi, foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus foi pra não voltar Sem ter compaixão, sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade É o ciúme que faz tudo acontecer Me faz brigar com você E querer ir embora Me faz pensar Que não dá mais pra mim Continuar assim Vou embora Mas aos poucos eu vou percebendo Que distante dela não dá pra viver Se tem alguém que eu mais amo Eu te juro não me engano Esse alguém é você A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me leva pra cama E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha mulher É o ciúme que faz tudo acontecer Me faz brigar com você E querer ir embora Me faz pensar Que não dá mais pra mim Continuar assim Continuar assim Vou embora Mas aos poucos eu vou percebendo Que distante dela não dá pra viver Se tem alguém que eu mais amo Eu te juro não me engano Esse alguém é você A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha mulher A gente briga A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha mulher E que é a minha mulher Seu amor é minha sina Tudo em você me atrasa Linda Com jeito de menina Sua boca me fascina Quero namorar você Eu quero Eu quero o teu amor Sentir o teu valor Em cada amanhecer Beijar a tua boca Te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz É tudo que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo Vai me fazer te esquecer Porque o nosso amor Está escrito nas estrelas Linda Com jeito de menina Teu amor Teu amor é minha sina Tudo em você me atrasa Ai, 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 linda Com jeito de menina Sua boca me fascina Quero namorar você Eu quero Eu quero o teu amor Sentir o teu valor Em cada amanhecer Beijar a tua boca Te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz É tudo que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo Vai me fazer te esquecer Eu quero o teu amor Eu quero o teu amor Sentir o teu calor Em cada amanhecer Beijar a tua boca Te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz É tudo que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo Vai me fazer te esquecer Porque o nosso amor Está escrito nas estrelas A gente se beija e se abraça A gente se amassa A gente faz tudo Pra viver assim A gente se olha Se ama demais Perdidos no tempo Nós somos iguais A gente é assim Ah Se a noite é frio Você me dá calor Se o dia é vazio Você enche de amor Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama A gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama A gente faz de tudo Pra viver assim A gente se olha, se ama demais Perdidos no tempo, nós somos iguais A gente é assim Ah, se a noite é de frio, você me dá calor Se o dia é vazio, você enche de amor Poxa, como a gente se ama Ah, se a lua ilumina a escuridão da rua Você me enlouquece quando ficar no ar A gente se ama A gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama A gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama Música Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar o jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver Que sentimentos não é coisa esse momento Principalmente quando a gente se ama Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer Te deu valor Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar Dá um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não puja da felicidade Não queira magoar seu coração Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar o jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver Que sentimentos não é coisa esse momento Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém Que nem sequer Te deu valor Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não puja da felicidade Não puja da felicidade Não queira magoar seu coração Por isso pense bem Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar É capaz de se entregar É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Amanhã pode ser tarde Não puja da felicidade Não queira magoar seu coração Seu coração Amanhã pode ser tarde Anão pode ser tarde Amém. 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 Amém.